Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo que mostra a triste realidade das nossas periferias. E mais uma vez, saí embarcado numa equipe de rádio-patrulha com apenas dois policiais. E durante o patrulhamento, o rádio da nossa equipe nos informou sobre uma desinteligência de casal no meio de uma comunidade. E quando nossa equipe chegou, a casa estava completamente destruída. Um casal e uma criança. Um casal e uma criança. Um casal e um casal. Um casal e um casal. Vamos lá, vamos lá. Pode ir, vai lá. Onde que é? Que número é a casa? É um portão preto. A gente chega lá dentro. Nessa rua aqui o portão preto? Pode entrar lá. Qual o numeral? Número 9, mas não tem. É o único portão preto, bem aqui da esquina. Eu não vou chegar primeiro. E aí? Onde que você está? Onde que você está? Onde que você está? Não está muito bem. Sua a terceira. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Funde aí. Cheguei no meu limite. Preciso saber como está a minha casa. Vou precisar ver a situação. Olha ele. Está aí? Deixe ele fugir. Deve estar lá dentro. Olha o que está aí. Vai lá no fundo. Eu não vou botar em você, mas eu vou. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Como é que está aí? O que ela passou para você? Quando ele veio à minha casa. Meu filho está de prova. Você me agrediu. Me ameaçou com dois tiros na cara. Não te agredi. Não? Eu te agredi. E a minha defesa foi jogar alguma coisa na sua testa que está em meio brilha. Está sem documento isso aí? Estou sem documento. Estou com o cartão de trabalho. Um ano de trabalho para a gente. Isso aí é o que? O lírio? É por causa do olho. Não, é solução fisiológica. Toda a minha casa. Não tem um copo em pé. Toda. Toda a minha casa. Você quebrou minhas coisas primeiro. Vamos conversar. Depois o senhor pode pedir. Ele é do Mauro. Você quebrou minhas coisas. Quebrou minhas coisas. Quebrou minhas coisas. Tudo bem. Eu vou embora. Minha sacola está ali. Eu preciso do meu celular. Não houve agressão. Está ali. Eu preciso do meu celular que está com ela. O celular dele está com a senhora? Você quebrou o meu celular. Não. Eu não consigo ir sem o meu celular. Está ali. Oi pai. O que é quebrou minha casa? O que é quebrou? O que é quebrou? Eu tenho 7 anos. O que é que seu irmão fez com ela? Você sai? O dele eu quebrei. Olha o que ele fez com a minha casa. Eu destruí a minha vida. Não. Ela que quebrou minhas coisas ontem. Quebrei e joguei fora. Não deixei nem raça. Esse celular aí eu quebrei porque foi eu que arrumei. Mas foi eu que comprei e paguei. Eu preciso do meu celular para ir embora. Está lá no 7 camis bem quebradozinho. Então eu não vou embora. Se você tirar esse homem da minha casa, pelo amor de Deus. Eu não vou embora sem o meu celular. Eu preciso do meu celular para ir embora. O Wilson. Eu vou explicar qual é a situação. Não dá para ficar aqui não. Eu tentei amigavelmente. Não dá. Olha o que ele fez com a minha casa. Ele quebrou tudo. Meu armário, minha televisão. Meu espelho de sala. Minha casa está destruída. Desde ontem que ele veio destruir a minha casa. Não é boniteza isso não. Na minha casa ainda. Ah não. Se você deixar ele aqui, vocês vão vir aqui e vão me pegar morta. É isso que ele vai fazer. Quebrou meu maxilar recentemente. Não, vai segurando. Já deu pra trancar o meu maxilar? Vai deixar ele aqui? Uhum. Aí ela vai também, né? Eu estou com criança. Eu não posso sair daqui. Aí quando eu sair de lá, eu vou vir pegar minhas coisas? Não. Da minha casa você não entra mais. Não. Não dá bom ver a vida toda lá? Não. Da minha casa você também. Aí essa? Quando você sair de lá, ela vai sair da minha casa. Tá. Sim, sim. Eu vou vir encostar sim. Eu já estou avisando antes que eu vou encostar sim. Tá vendo? Eu vou pegar minhas coisas de novo. Tá. Tá bom. Sem problema. Tá. Tranquilo. Ele vai vir, gente. Ele vai vir me matar. É isso que eu vou fazer. Deixa eu só pegar minhas coisas aqui. E aí? É isso que eu vou fazer. Ele está brincando. Você ia quebrar o que mais? É? O meu filho? Porque só faltou quebrar a cara do meu filho. É? Seu filho quebrou sua onda? Você pega o que você fez ou doida? Seu vagabundo. É? Senhora. Espera aí. Signora. Cheira a farinha a noite inteira e chega assim em casa. Agressivas. A noitinha inteira, usamos droga. A noitinha inteira, usamos droga. Ai, a gente não usamos droga. Ai, a policia não é triste. O próprio filho dela mora um filho dela de 8 anos aqui, eu tive que separar ele ontem dela, ele foi pra cima dela, porque ele viu, ele falou, meu, não é a primeira vez que ela faz isso com os cursos, com quem convive com ela. Eu peguei ela mesmo ontem, falei, porra, meu, eu não agredi, isso aqui foi ela, eu não agredi ela, ele me bateu aqui, eu falei, vem. Eu preciso me ajudar pra trabalhar, não, tá? Eu que vou pagar, né, eu vou ver quem vai pagar, eu consigo levar essa copa, essa copa eu posso levar, não, não, de lá também, eu não quero voltar, eu ia voltar pra ele meu celular, né? De lá, de lá, você tem algum parente pra você? Sim, no GRANDE A1, eu preciso do celular pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Então você vai comprar um, 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 você vai fazer contato com o seu parente, eu vou buscar os seus pretences aí. Não, meu irmão foi pra Bahia, a casa dele tá lá, a casa é dele, tá com a amiga, não, sim, eu tenho, não, pra pagar pra ele eu tenho, no GRANDE A1. Eu só preciso do meu celular porque eu trabalho com o celular, cara, aí, minha renda é através do celular. Até pra mim ir embora, eu não consigo ir embora sem o meu celular porque eu não consegui chamar o meu aplicativo. Tem ninguém. Não foi, senhor, ontem ela quebrou a minha telha, quebrou as minhas falhas todas, tudo bem. Não tem nada, senhor, quebrou o meu telefone, ainda queria que eu deixasse o dedo inteiro. É, senhor, mas deu fim assim mesmo? Sim, eu quebrei, dá raiva, eu joguei fora, o meu também pode jogar fora, não presta mais. Mas é porque ele quebrou, ele deixou aí, safado, sem vergonha, inútil. Quebrou a minha TV ontem, o filho mais velho eu tive... Quebrou a minha, quebrou a minha, para de ser mentiroso, os vizinhos, ele tudo tá de broma, quem é você, ele não te adoeita mais, o bicho velho sonso. Cadê a minha RGM? Você não sabe o seu envio de cor? É o seu CPF de cor. Você é habilitada? Não. Ah, mas eu deixo, vou, 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 associonar um pouquinho, eu consigo achar. Não, acho que é um, eu sei como é que o que é a gente vai, eu ia poder ter, tá bom? Não, não. Acho que o assunto é um desprez. Não, não sei, não, não sei, não, eu vou. A gente se faça agora, né? A gente se faça aqui uma bolsa A gente se faça aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que a gente... Nossa, minha máscara velho. Ta na bolsa já. Minha máscara. É feliz Natal, né? Foi de ontem. Boa! Feliz Natal! É isso ai! Cuidado pra não cortar o pé Eu não faço ideia Eu to sem raciocínio nenhuma Eu gosto de manter a calma Sei que é difícil Mas O difícil é voltar pra casa E saber que ele vai voltar Essa é a pior parte Ele vai voltar com a brincadeira Não Você já tem medida protetiva? Eu não, que esse safado só ameaça Eu nunca fiz nada Agora que ele veio fazer de verdade Coloquei dentro da minha casa por dó Por pena Só André, você não faz isso Não faz isso, vai se arrependir Se a gente tá acreditando nos outros Nem tem um pouquinho arrependido Um bem arrependido Já foi preso esse safado Trabalha roubando os outros É ladrão e ainda drogado Deixa eu pedir droga Vem pra minha casa, vem pra minha casa Só que ele não tem Ficava um mês Ficava um mês em cada casa e era expulso Traste Traste, exportado Lixo Dá mão da mulher ir na biqueira comprar droga Bicho é tão relaxado, dá mão da mulher Dá um real mesmo Vai aparecer na minha conta E dessa vez que vai ser presa Foi eu, mas você não Mãe, já pode vir Vai delatar, tranca a casa Minha mãe vai ser presa Dá uma lua aqui ó Dá uma lua aí, Ranjá Minha mãe vai ficar com a minha máscara Nossa Ele tá nessa aqui também? Dá só faltar Saiu Esse camarada tem Esse camarada tem Eu tô fazendo Esse trabalho né Isso aí Tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilo agora? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem também? Tudo bem também? E aquele canil hein? Vai ou vai? E diante dessa situação As partes foram conduzidas para o Distrito Policial Ficando à disposição da autoridade de plantão Um grande abraço e fiquem com Deus Diretor Elia Júnior